Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no DTV Clássicos, um desses vídeos que eu estou resgatando da fase antiga do canal, que chamava Coisa de Velho, então você estava procurando Coisa de Velho, você está no canal certo, e eu estou trazendo de volta vários vídeos do canal por três motivos. O primeiro motivo é claro, eu estou atualizando os vídeos, eles tinham vinhetas, eu falava o nome do canal antigo, então para atualizar estou trazendo de volta. O segundo motivo é que muitos desses vídeos estão um pouco desatualizados, não é exatamente o caso do vídeo de hoje, mas eles estão um pouco desatualizados, tem informações novas para você colocar, e eu vou colocar e vou atualizar. E o terceiro motivo, que é o caso do vídeo de hoje, devido a problemas de direitos autorais, teve uma fase que o YouTube estava muito agressivo, eu tive que cortar muito o vídeo. Então esse vídeo de hoje, que é o Deixou Saudades da Laura Brannigan, estava até mesmo sem a maior sucesso da música dela, que é Self Control, não tocava durante o vídeo, não sei se vocês reparavam quando vocês assistiam ele, mas não tinha Self Control, justamente por problemas de direitos autorais, o que é irônico, porque o encerramento do meu canal é Self Control. Aí eu não entendo essa lógica da galera que detém os direitos, de beleza, a parte instrumental você pode usar, mas se ela abriu a boca na Self Control, você não pode utilizar. As coisas mudaram, então esse vídeo agora está numa versão completa. Não só isso, mas quem é membro do canal, eu estou tentando fazer uma edição onde os principais sucessos vão tocar na íntegra, porque como vocês já financiam, já participam do canal financeiramente, não tem problema se o vídeo ficar desmonetizado para vocês. Então, em retorno aí para vocês que patrocinam o canal, que ajudaram o canal há tanto tempo, eu vou tentar fazer vídeos com músicas completas, trechos maiores de filmes quando for necessário e tudo mais, porque não vai importar se eles desmonetizarem esse vídeo em específico. Esse vídeo que vocês estão assistindo aqui é um vídeo no formato monetizado, mas quem for membro do canal, eu vou tentar lançar junto um vídeo, uma versão estendida, digamos assim, com trechos maiores das músicas e até mesmo músicas completas. É claro que se você ouvir e eu toquei 5 segundos de uma música, você falou, pô, não pôs completa. Foi porque esse vídeo seria bloqueado, aí vocês não iriam conseguir assistir de jeito nenhum. Então, dentro da medida do possível, eu vou tentar colocar as músicas completas, uma versão estendida do vídeo para vocês. Então, vamos curtir aí o vídeo, que não tem muitas modificações, mas as modificações corrigiram várias partes que estavam incorretas e até mesmo silenciadas do vídeo. E antes de você assistir, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal e, claro, se você gostou, comenta aí nos comentários o que você acha de legal, quem é artista que eu tenho que trazer de volta, quais vídeos eu deveria atualizar e, claro, que vocês já sabem que tem a função nova do YouTube de hypar. Então, quando você der o like, você vai ver que vai ter uma funçãozinha para você hypar o vídeo para poder ter o canal ter mais notoriedade. E isso traz novos inscritos, traz novas funções e ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Conto com vocês e vamos para o vídeo. A Laura Ann Brennigan nasceu no dia 3 de julho de 1952. Em alguns lugares é dito que ela nasceu em 57, porém está errado. A Byron Hills High School, onde ela estudou, buscou seus arquivos e corrigiu essa data para 1952. Ela nasceu em Brewster, Nova York, Estados Unidos. Porém, ela cresceu em Armonk, também em Nova York. E também foi nessa mesma época dos anos 70 que ela estrelou um musical chamado The Pajama Games. Mais tarde, entre 1972 e 73, ela esteve em um grupo folk chamado Middle. Esse grupo que ela pouco falou durante a sua vida. O grupo teve pouco marketing e acabou cedo também. Depois disso, ela trabalhou com Leonard Cohen em 1976, cantando como back vocal na turnê deste mesmo ano. Em 1978, ela se casou com o advogado Larry Ross Krutak. Em 1979, após ser contratada pela Atlantic Records, foi quando a sua carreira realmente começou. Com o primeiro single, Looking Out for the Number One. Lançado apenas em 1981, e que não foi tão bem assim. Na verdade, só chegou mesmo a aparecer na posição 60 dos Estados Unidos. E mesmo assim, nas paradas dentes. Mas dois singles foram lançados antes do seu primeiro álbum. E nenhuma dessas músicas fez sucesso e nem mesmo foram incluídas no primeiro álbum dela. Seu primeiro álbum foi lançado somente em 1982, com o nome de Brannigan. E contava com dois singles. O primeiro, All Night With Me. Foi bem melhor que os singles anteriores, chegando na posição 69 dos Estados Unidos. Mas foi com o segundo single do disco que ela chamou a atenção. O single é Glória. Glória. Que fez muito sucesso e alcançou a segunda posição na Billboard dos Estados Unidos. O sexto lugar no Reino Unido. E o primeiro lugar no Canadá e Austrália. Pouca gente sabe, mas essa música é uma versão em inglês da música Glória, do italiano Humberto Tosi. Glória. Glória. Que saia de campanha. Glória. Glória foi uma música que estrolou primeiro nas boates americanas para depois as rádios darem atenção. Já o primeiro álbum, Brannigan, chegou na posição 34 da Billboard americana e 23º no Canadá. Seu segundo álbum leva o nome de Brannigan 2 e foi lançado em 1983. Este que chegou à posição 29 da Billboard, superando o primeiro álbum. Seus singles foram... E respectivamente, conseguiram a sétima e a décima segunda posição na Billboard. A segunda é composta por Doug James e Michael Bolton. Porém, foi gravada primeiro pela Laura e apenas em 1988 pelo próprio Michael Bolton. Ela fez uma participação na série Chips em 1983, onde ela interpreta a cantora da banda Cadillac Foxes. Jerry nos deu um avanço na nossa primeira semana de sábado. E depois, ela nos levou com a música Chips em inglês e com as novas chinesas. Ela também participou da série Auto Man. Estou muito feliz de que você pudesse vir. Eu também. Eu entendo que há um problema. Em cima de todas as outras loucuras, a guitarra foi cancelada. Talvez eu possa ser de algumas assistências. Você conhece alguém? E teve a sua música Lucky One usada em a supermáquina. Mas foi em 1984 que o mais alto momento de sua carreira aconteceu. Com a febre do synthpop rolando na Europa e invadindo o mundo, ela lança o seu terceiro álbum, Self Control. Ligando em primeiro lugar em muitos países, além do quarto nos Estados Unidos e sexto no Reino Unido. Vale destacar que essa música é uma cover do italiano Half. E na Europa, as duas músicas conviveram e dividiram as paradas em alguns países. Segundo single foi a Lucky One, que já havia aparecido em A Supermáquina. Chegou à posição 20 nos Estados Unidos. O terceiro single foi Te Amo, mais uma cover de Humberto Todson. Já o quarto single foi Satisfaction. No geral, o álbum foi muito bem, chegando ao 16º do Reino Unido e 23º na Billboard americana. Em 1985, no American Music Awards, o videoclipe de Self Control foi indicado como o melhor videoclipe feminino. As nossas meninas e artistas da P.H.I.Lora Brannigan. E a Cindy Lauper. E a Cindy Lauper. Mas acabou perdendo para Shibop da Cyndi Lauper. Seguindo o sucesso de Self Control, o próximo álbum é Hold Me, de 1985, que contou dessa vez com quatro singles. Spanish Edge chegou a 40ª colocação na Billboard americana e 87ª no Reino Unido, além de 6º lugar na África do Sul e 8º na Áustria. O segundo single é Hold Me, que dá nome ao D. Chegou na posição 82ª da Billboard americana, mas também conseguiu um 39º lugar na Billboard Dance. O terceiro single foi super discreto e foi Maybe Tonight. Já o quarto single do disco, I Founded Someone, lançado já em 1986, só conseguiu uma modesta 90ª posição na Billboard americana. Essa música foi escrita por Michael Bolton e mais tarde foi gravada pela Shibop. Seu quinto álbum foi Touch, de 1987. O primeiro single foi Shuttered Glass. E foi bem na 46ª posição da Billboard americana, 6º na Dinamarca e 26º na Suíça. O segundo single já era uma música muito conhecida, e é Power of Love. Regravada inúmeras vezes, a versão da Laura chegou à posição 26 na Billboard. A música já havia sido gravada anteriormente por Jennifer Hush e Yersu Plark, e mais tarde pela Celine Dion. O single do disco é Cryowall. Cryowall. Once, two, one, when you cryowall. Lançada em 1988, ficando fora das 100 mais da Billboard, e entrando apenas em paradas menores, como na Austrália. Como a popularidade dela estava baixando e os anos 90 chegando, o novo álbum, Laura Brennan, de 1990, teve inúmeras diferenças dos anteriores. O primeiro single foi Moonlight on Water. Que é uma cover da música gravada por Kevin Hallett, em 1989. Aqui é uma cover da música gravada por Kevin Hallett, em 1989. O segundo single, Never in a Million Years, uma balada muito bonita e que acabou não entrando na Billboard. Never in a Million Years, Never in a Thousand Years. Mas sim, na Billboard Adulto Contemporâneo, na posição 22. E pra fechar, o último álbum de estúdio da cantora foi Over My Heart, de 1993. Que infelizmente não entrou em nenhum top 100 de nenhum país. O álbum contou com três singles. Não teve destaque e quase não tocou nas rádios. O segundo single. Inverteu os papéis de anos atrás. Dessa vez, a Laura regravou uma música da Cher. E que, novamente, foi composta por Doug James e Michael Bolton. O último single foi E é uma cover de Patrick Loveless, que acabou pegando a posição 3 na Billboard. Porém, não na Billboard comum, e sim na Billboard Country. Após o declínio notório de sua carreira, Laura Brenninger ainda tinha muitos convites para fazer turnês e shows ao redor do mundo. Afinal, o seu legado ainda era muito forte. Porém, ainda em 1994, ao final do ciclo do álbum Over My Heart, seu marido foi diagnosticado com câncer. E ela decidiu se retirar de grande parte de sua carreira, como turnês longas e gravações de estúdio. Para assim cuidar melhor dele. Durante sua ausência da música, diversas compilações foram lançadas. Entre elas, a mais popular foi The Best Of Laura Brenninger, lançada em 1995. Que contava com duas músicas inéditas. Dim All The Lights é uma cover da Dana Summer. E Show Me Heaven, cover de Marie McKeon. Essa coletânea contém todos os sucessos da cantora e, consecutivamente, as melhores músicas de sua carreira. Ela participou do programa Talking Foods em 1995, cantando a música Dim All The Lights e também preparando um prato especial. Em fevereiro de 1996, ela foi jurada do festival Vinha del Mar, e se apresentou por lá também para Delírio do Público Chileno. I, I live among all the creatures of the night, I haven't got the will to try and fight. You're a man, and you are my old man. Don't you take it, darling? If everybody wants you, why isn't anybody calling? Let's dance and stop, let's dance for a while. Heaven can't wait while we're watching the skies. Hoping for the best, but expecting the blues. Porém, seu marido que lutava contra o câncer não resistiu, falecendo em junho de 1996, após mais de dois anos de luta. Após esse fato, ela se ausentou quase que por completo de tudo, se dedicando mais à sua loja, localizada em Wistcog, em Nova York. Ela só reapareceria na mídia em 2001, pois havia sofrido uma queda e fraturou os dois fêmuris. Ela estava colocando flores nas partes mais altas de sua casa. A propósito, eram as flores favoritas dela, as glicínias. Já no ano de 2002, ela participou brevemente da Love Janice, na Broadway, que contava a história de Janice Joplin. Ela ficou por duas apresentações. Ao sair, ela disse que se sentia aliviada, pois a sua voz não era muito parecida com a da Janice, e ela forçava demais para assemelhar a voz. Em 26 de agosto de 2004, Laura Briningham faleceu. Segundo as informações médicas, ela morreu em sua loja devido ao aneurismo ventricular cerebral. Segundo as pessoas próximas a ela, ela sofreu de dores de cabeça há muito tempo, porém nunca foi procurar um médico. Em 2005, um ano após a sua morte, inúmeros fãs se encontraram para o Laura Briningham Spirits of Love, próximo à sua última casa em Long Island. Apesar de ter estudado em Byron Hills, ela não está no hall da fama da escola, pois ela nunca fez parte de nenhum grupo musical ou teatral da escola. Porém, está na lista de famosos que estudaram por lá, e por um tempo, a bolsa de estudos teve o seu nome. Em 2010, um álbum coletâneo em CD e DVD foi lançado, contando com os maiores sucessos de sua carreira. Hoje o que temos são relançamentos de seus álbuns antigos, como o Briningham 2, que foi relançado em 8 de novembro de 2018, comemorando os 35 anos de seu lançamento original. Após mais de 14 anos de seu falecimento, é provável que não existam mais materiais inéditos, e portanto, tudo o que ela cantou e criou em sua carreira já estão disponíveis. Eliminando assim a possibilidade de algum álbum póstumo. A nossa homenagem é a Laura Briningham, que faz falta na música, com uma voz forte e ao mesmo tempo doce, que teve um auge poderoso, mas que não durou muito. E poderíamos ter muito mais com seu retorno, deixando assim uma lacuna e um mistério de como seria esse retorno, que foi anunciado em 2002 e que nunca aconteceu. A nossa homenagem é a Laura Briningham, que foi anunciado em 2002 e que foi anunciado em 2002 e 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 foi anunciado